Bom dia a todos e aí mais um dia que estamos. Hoje é quinta-feira, hoje é o primeiro dia deste fevereiro galera. Primeiro dia, vamos para a luta, vamos trabalhar. Essa é a feira da madrugada aqui na Rodrigo dos Santos, essa é a rua Rodrigo dos Santos, esse é o Brás. Esta é uma quinta-feira, dia primeiro deste fevereiro e aí nós temos que estar preparados para vencer, lembre-se bem, preparado para vencer. Aqui a nossa esquerda cruzamos a rua Henrique Dias e aqui nós vamos descendo pela rua Rodrigo dos Santos. Olha que a Rodrigo dos Santos hoje já está bem mais vazia, tá? Esse é onde estava vazia hoje, quinta-feira, está bem vazia e eu acredito que para a próxima semana estará mais vazia. A nossa vida aqui é a Moda G&R, que vocês conhecem, eu sempre falo para vocês aqui no 436 da rua Rodrigo dos Santos. E aqui vamos descendo pela Rodrigo dos Santos, hoje quinta-feira, 1º de fevereiro. Bora para a luta, né galera? Bora, vamos trabalhar, aqui cruzando a rua Elisa Witteke. Aqui os camelôs da Inés estão montando as suas bancas, alguma coisa aqui. mas acho que eles... Ainda não está certo. Mas é isso, aqui vamos chegando na rua João Teodoro. Vamos entrando aqui à esquerda na rua João Teodoro. Esse é o João Teodoro, como está vazia também. Aqui é a nossa direita, Shopping VHT. E aí travaram o local para subir aqui na calçada. É complicado. Aqui estão tomando conta das suas maneiras, rapaz, que eu falo para você. Bem complicado. Aqui é o Shopping Total e aqui é a rua João Teodoro.